E para começar a nossa receita, vamos lá, né? Para andar no fogo, fogo baixo, eu vou colocar uma colher de manteiga. Ou margarina, ou azeite, fica aí o que eu quero de você, tá? Receita bem rapidinha, é simples e super saborosa. Bom, o meu frango aqui já está temperado, eu vou ter meu temperinho pronto, de alho, cebola, coentro, salsinha, hortelã. Eu vou deixar aqui no link, na descrição para vocês, desse tempero, o que eu faço. Aqui eu temperei com tempero pronto, já com alho e cebola batido, uma pastinha. Coloquei uma colher de molho barbecue, coloquei orégano, sal, pimenta com milho. E temperei, deixei mais ou menos uns 20 minutos. Não gravei, gente, eu temperando a galinha, porque o meu celular estava carregando. E ele já está com aquele pobre em mim ainda, né? Dando o chute dele. E agora aqui eu vou fritar esse nosso frango, certo? Dar uma fritadinha nele aqui, deixar ele fritar. É um frango delicioso, tudo na panela, na minha panela. A gente não vai sujar a outra panela para nada, vai ser tudo aqui. A gente não vai sujar a outra panela, vai ser tudo aqui. Bom, meninas e meninas, já demos uma fritada aqui. Se vocês quiserem, pode fritar mais, tá? Se vocês quiserem também, pode fazer com peito de frango ou com carne, dá super certo, fica gostoso. E agora a gente vai tirar esse frango. Se quiser também, pode deixar fritar mais, porque eu quero de vocês. Vamos tirar esse frango e reservar, tá? Eu vou retirar o meu frango aqui da panela, abaixo o fogo. Porque agora vamos dar uma refogada na cebola e na cenoura. Para aí poder finalizar o nosso prato. Já coloquei o meu frango reservado. Essa panela minha, ela queima rápido, então tem que ser rápido. Eu vou colocar mais um pouquinho de manteiga ou azeite, fica a que quero de vocês. Vou refogar um pouquinho de cebola, tá? Vocês podem botar a cebola em pedacinhos, assim como eu coloquei. Pode colocar alho também. Fica a critério de vocês, tá? Então, dá uma refogada aqui nessa cebola. E vamos acrescentar a cenoura. Como eu estou fazendo um almoço com duas pessoas, eu ralei uma cenoura pequena. Tá aqui minha cenoura raladinha. E vamos dar uma refogadinha nela. Cenoura refogada, tá? Gente, fogo baixo. Eu refoguei a cenoura. Eu vou colocar um pouco de leite. Eu estou falando de mais ou menos, hein? 50 ml. Ou até menos. Umas três colheres de leite, tá? Só para umedecer um pouco aí a nossa cenoura. Vou botar mais um pouquinho. Ao todo aí. Porque eu passo tudo no ouro. Então, ao todo aqui foi mais ou menos umas quatro colherzinhas de leite. Né? E agora, vamos colocar presunto pateado. Esse presunto aqui é de peito de peru. Que eu tinha em casa. Então, eu patei ele todo e coloquei. Se vocês quiserem, pode colocar milho, ervilha. Fique aí da preferência de vocês, tá? Como eu tinha o presunto, eu estou colocando o presunto. E vamos usar, para ficar mais gostosinho, essa nossa receitinha. Meio copinho de requeijão cremoso. Meio copinho de requeijão cremoso. Se vocês forem dobrar a receita, gente, você coloca um copo de requeijão, tá? Isso aí fica a critério de vocês. Se não quiser botar também a cenoura, fica também aí a critério de vocês. Fica gostoso do mesmo jeito. Nosso requeijãozinho tá aqui. E como eu gosto, e gosto muito, eu vou colocar mais uma colher de requeijão. E vamos voltar com o nosso franguito. Para a nossa panela e tchau. Panela e tchau na panela. E está pronto o nosso franguito com requeijão e cenoura. Está prontíssimo aí o nosso almoço. Viu como é rápido e fácil e fica, gente? Fica uma delícia. Com arroz, com macarrão, sozinho, tchau. Fica muito bom. E é só misturar que está pronto. Aí o nosso frango com requeijão. Se vocês quiserem também, né, para ficar mais gostoso ainda, vocês podem colocar queijo. Que vai dar aquele puxa-puxa. Eu tenho até queijo aqui, mas eu não vou colocar não. Então, franguito, franguito, está prontíssimo. Pronto, meus amores. Está aqui a nossa receita da semana, tá? Um franguinho com requeijão e cenoura. Muito simples e fácil de fazer. Olha isso. Olha essa delícia. Que é aí uma boa pedida para um jantar, um almoço rápido. Que eu sei que vocês vão adorar. Receitinha prontíssima. E agora a gente vai aí saborear esta nossa delícia. Como eu falei, vocês podem estar colocando ervilha, milho. Fica aí a critério e o gosto de vocês, tá? Muito bom. Aí a nossa receita do nosso frango. E fica super suculento, tá? Está aqui para vocês mais um Cozinhando com a Lili. E até o próximo vídeo. O Cozinhando com a Lili. Tchau! Tchau!